E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, peço pra você que, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí, pois você nos ajuda muito. Pois bem, mano, hoje eu queria mostrar pra vocês um vídeo aqui sobre a sabedoria popular, como é bom a gente poder ouvir gente comum falar sobre coisas muito interessantes aqui, ó. Dá uma bisoiada nesse vídeo aqui. Eu só não vou saber, mano, qual que é o canal ou o TikTok desse rapaz aqui de rosa, parecido aqui como se ele fosse fazer uma palestra no Partido Novo, entendeu? Então, me perdoa. Ele é Maria Limers, isso a gente sabe, né? Me perdoa ele porque eu não vou... É Maria Limers, né? Eu não vou, eu só não vou saber. Parece aquele meme do cara que... É um cara que eles colocavam ele em tudo... De bermudinha. De bermudinha, que ele tinha... É, parece aquele meme, não lembro o que o cara falava. Vamos lá, se liga só. Casa própria ou mora de aluguel hoje? Não, eu tenho casa própria, né? Conseguei fazer uma casa própria e já consegui o seu aluguel. Tem quatro aluguelzinhos que eu fiz aqui. Tinha até aqui na vassourinha ainda, hein? Nessa profissão precisa ter muito estudo? Já ouviu falar que tem que ter segundo grau, alguma coisa do tipo. Isso é verdade? Não, não, não. Você tem uma empresa, a empresa sendo vaga, né? E não importa o estudo muito, não é? Eu tenho pouco estudo, tem pouco, né? Eu estudei só no norte, tinha moleque que a gente teve que estudar, que a gente trabalhava na roça com os pais. Eu tenho quatro séries que estão fazendo aqui, né? Você tem a quarta série, tem quatro casas de aluguel e ainda tem casa própria. Tem meu carrinho do ano, quase, já tem média, já tem isso. Sossegado, sabe? Não dá correr a tremar da vida, não, sabe? Só você correr atrás, sabe? Eu tenho as minhas rocinhas, eu tenho as minhas verduras, eu comi o mesmo pão, eu tenho o mesmo pão, eu tenho as minhas verduras. Hoje, uma pessoa quando entra pra trabalhar na sua profissão, ele entra ganhando quanto e pode chegar a ganhar até quanto, mais ou menos? O outro será o mesmo, pai. O pouco de diferença, sabe? Eu tô 30 anos, nem coisa de vende dizer, 29 anos. Eu tenho que eu já ganhar uns 150 anos, 10 anos a menos que eu sou, sabe? E você, com 3,5, conseguiu fazer esse milagre como, rapaz? Eu tô fazendo dinheiro, eu tô utilizando um pouco, dá um pouco de casa e vai se virando, né? Não sei se tem que fazer um controlo, né? Você ganhou 3 mil, né? Você gasta 2 mil e deixa casa própria. A foto é que é do Pernambuco. O pessoal do Pernambuco é difícil pra caramba, vamos entender. Rodrigo Hilbert, praticamente. Mó treta de entender a galera do Pernambuco, mano. Mas o que ele fala aqui no final, ó... Você ganhou 3 mil, né? Você gasta 2 mil e deixa 1. Entendeu? E aí o que acontece? Muita gente, muita gente viu esse vídeo aqui, e até a pessoa que compartilhou, né? Escreveu assim, né? Como ela escreveu o post, ó. Se ganhar 3 mil, gasta 2 e guarda 1. Sabe muito. Maluco como esse... Maluco como esse... Maluco com esse trabalho fudido. Só com a quarta série tá melhor que muito paulista pagando 2k de aluguel com 5 bacharel porque não sabe o que fazer da vida. Mas sabe palpitar. O problema do jovem é o propósito. Tá, gente. Mas aqui nós tem que ver uma coisa também, né? Tem que ver uma coisa também. Primeiro. Tá ligado? Primeiro. O varredor de rua, ele não ganha só pra varrer a rua. Tá ligado? Varredor de rua experiente. Tem o varredor de rua e tem o varredor de rua. Varredor de rua experiente, ele deve tirar aí por mês, facinho aí uns 300 contos só de caixinha. Tá ligado? O varredor de rua experiente. Tem o varredor de rua experiente, tem o varredor de rua que ao primeiro sinal de cantinho ele senta e deixa a rua. Tá ligado? Deixa de varrer a rua. E deixa de varrer a rua. Tem essa também. Igual lixeiro. Tá ligado? Eu conheço uns lixeiros aí que por mês eles devem tirar uns 2 contos só de caixinha. Só no... É que eu não quero queimar os caras também, né, mano? Você tá no drama, né? Entendeu? Você tá no drama, os caras estão... Tudo bem, elas estão lá, pô. São... É. São... São... Eu não quero falar o esquema dos caras que é mancada, tá ligado? Eu vou explanar os mal. Fica de esqueminha, né? Tanto que aqui em São Paulo, aqui em São Paulo é raro ter greve de lixeiro. Já reparou? Muito raro. Eu mesmo não lembro a última aqui em São Paulo. Por quê? Porque os lixeiros daqui tem um salário baixo, 2,5, 3 contos. É baixo, mas tipo assim, o que vem de caixinha do... Entendeu? Enquanto os caras... Com os dois, entendeu? É isso. É igual um moço aí, né? Pode chegar nos 2 contos, dependendo do pico que os caras fazem. É, quando os caras... Aí os caras vêm e os caras vêm, entendeu? O Timóteo é o carroceiro que me salvou de um outro carroceiro. Lembra que eu contei aqui? O Timóteo, quando morreu, ele já morreu formando uma filha médica e morreu com duas casas de aluguel. Juarez, que é outro... Que eu já falei várias vezes dele aqui também, quem é mais antigo de canal já viu. O Juarez. O Juarez tem sua casa própria. O Juarez tem seus cachorros, seus pássaros que eles vendem na feira do rolo. Suas tartarugas, sua horta. Juarez tem tudo isso também, entendeu? Ele é do agro, então. Ele é do agro. É praticamente do agro, Juarez. Olha que é, né? Ele é do agro. Ele é do agro. Ele é do agro. Tem sua horta, tem tudo. Entendeu? Eu conheço carroceiro. Eu conheço carroceiro que só usa perfume gringo. Entendeu? Tipo... Cada um, cada um, tá ligado? Eu conheço um mano, eu conheço um mano que ele tem 3HR, carro próprio, moto própria. Tá ligado? Nunca pagou um aluguel na vida. Adivinha por quê? Adivinha por quê? Adivinha quem ele vai votar na próxima eleição. Adivinha quem ele vai votar. Será, né? Você entendeu? Então, assim, aí vai de pessoa pra pessoa. O que eu quero dizer com isso, gente? É que, assim, o grande... O grande... Eu vejo a galera assim, ó. Pessoal anti-horário, só anti-horário, descasca o capitalismo, mas ama os luxos do capitalismo, né? Ama. A galera horária já bota o capitalismo no patamar elevadíssimo. Eu vejo o capitalismo como assim, mano. Tá, não é a melhor das coisas, porque a gente vê que às vezes tem umas coisas meio gritantes, mas entre o que a gente tem hoje, é o melhor disparado. E tem uma coisa que eu sempre digo que é a maior crítica que eu tenho ao capitalismo, que é essa coisa do consumo desenfreado. O que é o consumo desenfreado? É o que o próprio Lula, que se diz comunista, diz. Que o pobre quer saber se o boleto, se a prestação cabe no bolso dele. Isso é o consumo desenfreado. Tá ligado? O consumo desenfreado é justamente isso. A gente, outro dia, não tava falando aqui do carro que a gente comprou? A gente pagou 24 pau no carro. Se a gente tivesse financiado esse carro, tá ligado? Financiado, esse carro ia pular pra 50. Esse carro vale 50 aonde? Outro dia o Celso Russomano tava falando do mesmo carro, na FIP, o carro tava 25. Sabe quanto os caras tavam pagando no carro? 80. 80 mil. Por quê? Porque eles caíram no bendito conto do vigário, tá ligado? Do não, cabe no seu bolso. Vamos comprar, compra, compra, compra. O Jamal, outro dia, tava assim, a Cleide tava contando. Queria porque queria comprar uma placa de vídeo que ele nem ia usar. Mas, mãe, está na promoção, mãe! Mãe! O Jamal acha que se tá na promoção, ele tá perdendo dinheiro. Aí ele fica assim. Aí ele faz a conta do valor real, mais o valor da promoção, e ele já acha que ele tá perdendo de uma coisa que ele nem... Eu falei, como é que você tá perdendo? Como é que você tá perdendo? Se você não tem dinheiro do seu bolso. É, como é que você tá perdendo dinheiro? Você não tá perdendo dinheiro. Não faz sentido essa sorte. Não faz sentido. Na cabeça dele, ele tá perdendo. Na promoção, já é dele, ele tá perdendo em cima do valor real. Olha um dos bagulho que eu acho mais louco no capitalismo. O Jamal chegou em mim, por causa dessa placa, e disse assim, pai, eu preciso pedir uma coisa pro senhor. Pra mim, que ele sabe que a resposta era quase certa que era não. Eu falei, fala aí. Ele falou, pai, eu queria 1.200 reais do senhor. Eu falei, como é que é? 1.200 conto pra quê? Pra comprar uma placa de vídeo. Eu falei, mas pra qual computador? Porque na época a gente ainda não tinha... Eu não tinha comprado o Mac ainda, não tinha dado meu computador pra ele. Eu falei, mas pra qual computador? Ele falou, não, no computador que eu vou montar. Eu falei, Jamal, você tem quanto? 400 reais. Eu falei, então você não tem nada, filho. É assim que funciona. Você quer comprar uma coisa de 1.200 reais e você só tem 400? Não é que você tem 400. Você não tem nada. Não, pai, mas se o senhor me emprestar esse dinheiro, eu vou pagando o senhor conforme eu vou trabalhando. Eu falei, tá vendo? Piorou. Você tá com tanta gana de ter a coisa que você não tá movendo o fato de que eu sou o seu pai e você não me vem emprestar dinheiro pra ninguém, nem pra filho. Viu como você tá sem noção? Viu como o seu raciocínio não está trabalhando? Porque se pelo menos você pedisse pra sua mãe, você teria pelo menos 0.01 de chance pedindo pra sua mãe. Pedindo pro seu pai é só zero. Não tem um nessa jogada. É só zero. É zero daqui até Marte. Só tem zero. Ele fala assim, eu já fiz as contas de quanto eu vou receber nesse ano. Todos os meses que eu trabalho, quanto eu vou receber. Então, se a senhora já me adiantar esse dinheiro, eu já vou conseguir comprar. É. Aí eu falei pra ele, você nunca pode contar com um ano de alguma coisa que você ainda vai trabalhar. E se eu te demitir? E se eu demitir você? Falar que eu não quero mais você trabalhando comigo? Você vai fazer o quê? E quem me garante que você vai trabalhar direito a partir do momento que você já ganhou? O máximo que você pode contar é com um mês à frente, que é o mês que você está trabalhando. Fora isso, você não pode contar com um ano, você não sabe o que vai acontecer. E se eu demitir você? Simples assim. Então, vai com calma, vai juntando. Quando tiver um pouco, aí sim você pede. Porque senão você vai estar sempre endividado. Você vai gastar, você vai estar pagando. Você nunca vai ter dinheiro na mão, porque você sempre vai estar pagando uma coisa que você já usou, já, enfim. A gente tenta trabalhar isso com ele pra ele poder. Tudo bem, você pode pegar um dinheiro emprestado e ir descontando todo mês? Pode, mas nem sempre, porque senão você nunca vai ter dinheiro na mão. Você sempre vai estar pagando alguma coisa. E aí que a pessoa entra no cartão de crédito. Ela pega o dinheiro do cartão de crédito, o cartão de crédito passa a fazer parte do orçamento dela e o limite mais o salário dela, ela já conta no mês. Mas é um empréstimo, é um dinheiro que não é dela. Ela sempre vai estar devendo esse dinheiro. Ela nunca vai ter dinheiro na mão. Ela sempre vai estar devendo. É onde esses caras que eu estou falando pra vocês, porque eu estou falando desses caras, o Juarez, o Timóteo, o outro maninho. Eu conheço muita gente que já morou em invasão, muita mesmo. E eu conheço gente que mora hoje em invasão e o máximo que o cara tem é uma televisão, um par de tênis, uma moto e um cachimbo de craque. É o máximo que esse cara tem. E o cara está morando em invasão há tipo 3, 4 anos. Você entendeu que loucura isso? Você está morando em invasão você não está pagando aluguel, você não está pagando água, você não está pagando luz. Malemar você paga um condomínio, dependendo da invasão, você paga um condomínio, tá ligado? Que é um rateio, entre aspas, né? Você paga um condomínio. Então, ao invés de você estar juntando essa grana, que nem eu falei, eu conheço um cara que tem 3 HR. E eu conheço gente que não tem nada. Eu conheço gente que quando vai ser despejada, neguinha, o cara sai, literalmente, sem nada. Ele sai com a roupa do corpo. Até as próprias roupas dele são roupas de doação. Você entendeu que doideira? Mas é a questão... Doideira isso. Mas não, ele só está vivendo, tá? Eu estou aqui na invasão, vou gastar. Está sobrando uma grana. Então, assim, quando vem, os caras pegam esse terreno de volta, o cara sai com a mão na frente e outra atrás. Ele não está aguardando, ele não está se planejando. Eu já vi gente... É o básico, né, gente? Eu já vi gente que saiu despejado e teve que ficar morando em frente onde estava a invasão. Na rua. Mas pode acontecer mesmo? Porque o cara não tinha nada. E gente na mesma invasão saiu... Gente na mesma, hein? Na mesma invasão saiu e alugou a casa. E depois arrumou uma outra casa de invasão. Está ligado? Que nem o tiozinho lá. Mas é, tem que se incomodar com a situação que você está, senão você vai continuar nela. Tem gente que saiu, alugou uma casa e depois desalugou e voltou para a outra invasão. Estavam todos no mesmo lugar, não é? Estava todo mundo no mesmo lugar. Esse é a doideira da coisa. Está ligado? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.